BANZO BANZO Do português, banzar Pasmar pela morte Do quimbundo, mbanza Aldeia Falta da aldeia A nostalgia dos negros arrancados de África Que levou muitos à morte no Brasil colonial Banzo Escravos com banzo caíam na apatia Recusavam alimentos, tomavam veneno, enforcavam-se Muitos comiam terra Uma forma arcaica de atenuar a fome Que estava ligada a infecções De finhamento E vontade de morrer Para evitar perdas O proprietário português Forçava-os a usar A máscara de folha de Flandres Uma mistura de ferro, aço e estenho Que se aplicava diretamente Sobre a boca das pessoas escravizadas Funcionava como burga facial Impedindo também que bebessem cachaça Ou furtassem pepitas e diamantes Engolindo-os Em nenhum outro lugar do Novo Mundo Havia tantos escravizados Como no Brasil A cada manhã no Rio de Janeiro Formavam-se filas de mulheres e homens acorrentados A caminho dos pelourinhos que existiam nas praças principais da cidade Nas chacras existia o tronco Um instrumento de tortura Ao qual se prendiam as pessoas escravizadas Pelo pescoço, mãos e pés A preguiça era reprimida a toda hora Com chicotadas ou valentes tabefes Distribuídos de passagem Nas chicotadas em série O couro arrancava a pele à primeira Fazendo com que a continuação fosse ainda mais dolorosa Até a chaga ter de ser lavada com vinagre e pimenta Para impedir que apodrecesse O hábito de comer terra Era uma resolução heroica E desesperada Própria das nações africanas Amantes da liberdade E a máscara de folha de Flandres O indício Dos que preferiam morrer A ser cativos Quatrocentos anos depois Um homem branco Pergunta De onde você é? Elsa responde Do planeta fome O teu choro não é nada Além de carnaval É lágrima de samba Na ponta dos pés A multidão avança Como o vendaval Te joga na avenida Que eu não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor Um peixe amarelo Beija a tua mão As asas de um anjo Soltas pelo chão Na chuva de confetis Deixas essa dor Na avenida Deixas lá A pele negra E a tua voz Na avenida Deixas lá A tua fala A tua opinião A tua casa A tua solidão Jogou do alto Jogou do alto do terceiro andar Quebrou a cara E se livrou do rastro Deixas a vir Na avenida A dura Até ao fim Mulher Do fim Do mundo Tu és E vais cantar Até ao fim Teu choro não é nada Além de carnaval É lágrima de samba Na ponta dos pés A multidão avança Como o vendaval Te joga na avenida Que eu não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor Um peixe amarelo Beija a tua mão As asas de um anjo Soltas pelo chão Na chuva de confetes Deixas essa dor Na avenida Deixas lá A pele negra E a tua voz Na avenida Deixas lá A tua fala A tua opinião A tua casa A tua solidão Jogou do alto Do terceiro andar Quebrou a cara E se livrou Do rastro E lança a vida Na avenida Dura até ao fim Mulher do fim do mundo Tu és e vais cantar Até ao fim E o Quebrou o céu E o quebrou anaju Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.